E aí galera afiada, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dessa pedra natural aqui Mas antes disso vou pedir que vocês percam uns segundos pra curtir o vídeo Se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, pedir que considere se inscrever E aproveitem pra me seguir lá no Instagram É arroba mundo afiado Bem fácil de achar Então falando da pedra, essa aqui é uma pedra natural, uma pedra brasileira Que tem um amigo meu que em breve vai lançar essas pedras no mercado E essa aqui é uma pedra já de honing, quase que de polimento já Uma pedra que tem um trabalho, ela trabalha de forma lenta, evidente Como toda pedra, toda pedra não, mas como a maioria dessas pedras naturais Que tem um nível bacana Eu olhei essa pedra a primeira vez E pensei, isso aqui é muito liso, a gente passa a unha e parece que não pega Eu vou, a faca não, isso aqui não vai comer o metal Mas aí eu comecei a trabalhar, experimentar a faca e Pelo menos nos aços que eu testei até hoje Eles reagiram bem Claro que não é uma pedra pra desbaste É mais uma pedra pra se, já na finalização, se fazer um microfio e tal Então eu digo, bom, vou testar e vou mostrar pro pessoal que me acompanha lá no canal E é isso que eu vou fazer agora Então eu vou, é uma pedra, só dizendo antes de começar, uma pedra bem grande aqui Ocupa quase todo o afiador aqui Ela é até mais larga, porque o afiador tem dimensões bem interessantes E... então eu vou pegar aqui a faca agora Vou mostrar pra vocês Como é que tá o nível de fio Eu tenho aqui um papel toalha Eu tenho essa faca aqui que tá relativamente afiada Ela até corta o papel toalha, mas ela rasga ele um pouquinho Dependendo como pega ela corta Papel de cupom fiscal Ela tá cortando com muita suavidade, muita facilidade Como vocês podem ver aqui Então aí vocês já tem uma ideia Do quão mais difícil é cortar papel toalha Do que outros tipos de papel Nem vou me ater muito nisso, mas Teste de corte com folha branca de papel sulfite Pra mim é quase estelionato Mas deixa pra lá Então essa pedra aqui Como a maioria das pedras naturais Perdão Necessita do uso de uma anagura O que é uma anagura? É uma pedra Um pouco... que também seja de um grão parecido Só que um pouco mais mole O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui essa minha anagura Que é uma anagura japonesa E vou esfregando ela aqui Eu vou fazer com que se solte um pouco de partículas das duas pedras Como vocês percebem Ela é uma pedra muito densa Então ela não absorve nada, nada de água A água vai ir saindo aqui de cima Na medida em que a gente for trabalhando Porque o próprio fio da faca vai tocando essa água pra fora Então Que é o que se espera realmente de uma pedra Desta densidade Então eu já tenho aqui Um pouquinho de De slurry Que é essa laminha que se forma Com a anagura Claro, eu poderia fazer mais Mas como A faca já está afiada E eu quero só fazer um trabalho aqui De Um possível refinamento Desse fio Até, inclusive É um teste que eu estou fazendo Eu não fiz esse teste com esta faca Previamente Ela até está com um fio que eu considero bom Mas eu sei que ele pode ficar melhor Então agora eu vou Trabalhar aqui Em frente à câmera Para ver como é que vai ficar Esse fio Aqui a gente Passando a faca nela A gente A sensação que se tem É totalmente diferente da sensação que se tem De Quando se passa A unha A gente vê que realmente ela está Atacando um pouquinho sim o metal Então Aqui eu estou trabalhando em passadas únicas Porque eu não quero criar uma rebarba A faca já está afiada Não preciso reconstruir fio Eu estou só realmente trabalhando aqui Já é a construção de microfio Que é só a borda extrema realmente Que realiza o corte dos alimentos A gente sempre fala que o que uma faca boa ou ruim depende da geometria Então o que corta é a sensação que a gente tem É a da geometria Mas o primeiro contato Com o alimento é feito pela borda extrema Então Essa sensação também é muito importante Como vocês Podem ouvir ou não ouvir É muito silencioso É isso que realmente se espera Vou fazer aqui umas passadas um pouco mais Para ganhar tempo Não vai chegar a criar rebarba por causa disso As pedras naturais Elas requerem Um trabalho mais lento Só que esse trabalho lento não se Combina muito bem com Um vídeo de Youtube Ninguém quer ficar Assistindo um idiota Uma hora esfregando uma faca numa pedra Então aqui eu estou fazendo um trabalho reduzido E a gente já vai ver Ali no nosso papel toalha Se houve uma melhora desse fio Se ficou igual Ou se piorou Que sempre é possível também As vezes um trabalho meio apressado A gente acaba até piorando aquele fio que a gente já tinha da faca Eu já tenho um pouco de prática Então eu As vezes Claro em faca de cliente a gente não faz isso Mas Nas minhas As vezes eu faço a coisa meio corrida Só para dar uma melhoradinha Então eu vou Lavar essa faca e secar ela E já volto para mostrar como é que ficou cortado Vou começar pelo cupomzinho fiscal O fio está bem agressivo Agora Vamos para a hora da verdade Aqui no meu papelzinho toalha Já está meio cortado Vou pegar uma folhinha nova Vamos ver aqui Ó Aqui já tivemos um corte limpo É Não chegou a melhorar muito Mas melhorou sim E eu vou mostrar aqui agora para vocês o Acabamento visual A ideia não é um fio É espelhado né gente A ideia realmente é um Um fio assim Nubladinho Que é o que vocês estão vendo aqui Ó Mas ficou um fio bem Bem agressivo assim Eu vou tentar passar aqui perto do microfone Para vocês ouvirem Ó Esse aqui é o fio Esse aqui é o fio Agarrando as minhas digitais Então achei interessante Assim Achei que ficou legal É Talvez uma passadinha Num estrope aqui Ó Aqui já foi um corte super limpo Ó Aqui mais um Então Acho que a pedra Tem Mostrou que ela realiza Assim Uma função Talvez eu devesse ter É Passado mais tempo Trabalhando nela Mas Ficou bem Ficou legal assim Achei Achei bacana Achei positivo Principalmente pelo fato De ser um brasileiro Tentando Usar pedras nossas Aqui Nada contra As japonesas Pelo contrário Sou apaixonado por elas Mas seria muito legal A gente ter Pedras naturais Brasileiras Mostrando O seu valor Também Então é isso pessoal Espero que tenha sido Bacana pra vocês Pra mim foi divertido Deixo um abraço E fiquem com Deus